Bom, e você já sabe, né? Segunda-feira é dia da gente conversar com o doutor Guilherme Colim, que já está aqui ao vivo no estúdio. Boa tarde, doutor Colim. Boa tarde, Cláudio. Tudo bom? Como é que está? Tudo tranquilo. Doutor Colim, a gente já está mais ou menos tocando nesse assunto desde as entrevistas anteriores ali, né? E agora a gente vai avançar sobre uma situação bem inusitada, assim, pelo menos eu tenho pouco conhecimento, que é a fraude à execução e os riscos de comprar um imóvel. Isso mesmo. Exatamente. Não só imóvel, né? Não, não só imóvel, né? Isso. Pois então. É que é comum, gente, você que está nos acompanhando aí, que acompanha o canal Saiba Direito com o doutor Guilherme Colim, é comum que os devedores vendam, né? Seus bens aí para dificultar a penhora e seguir sem pagar aí os credores. Isso a gente sabe que acontece bastante, né? E a gente já falou aqui sobre uma recente decisão do STJ que autorizou a penhora do salário para dívidas comuns. Falamos sobre a recente decisão também do STF, que reconheceu a constitucionalidade da suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, por dívidas. Imagina esse sujeito aí, trabalha como motorista de táxi, motorista de aplicativo. Hoje a gente vai falar, e também é normal, né? Ficar sem uma carteira de habilitação fica complicado você circular com um veículo, né? E hoje a gente vai falar então, doutor Colim, da fraude à execução, ou seja, quando o devedor vende daí os seus bens, né? A vida, a fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente. Eu quero que o doutor Guilherme explique isso para a gente aqui, a gente tem os artigos aqui, mas vamos começar a focar no caos aqui então da situação, né, doutor Colim? Qual é o conceito e consequências da fraude à execução, né? Vamos primeiro pelo conceito, doutor Colim? Conceito de fraude à execução, tá lá no artigo 792 do Código de Processo Civil, aliás, não me lembro se é 792 ou 790, 790 ou 792. Ali elenca algumas hipóteses. Uma das hipóteses, vender um imóvel gravado com garantia, vender um imóvel que já tem uma penhora averbada, vender um imóvel contra o qual tramite alguma ação de direito real, uma disputa de posse, vendo um imóvel depois de ter sido citado uma ação de uso capião, por exemplo. E o que nos interessa hoje, né, principalmente é o inciso quinto, que é o que diz que considera-se fraude à execução, a alienação ou oneração de bens. Dois pontos, inciso quinto. Quando ao tempo da alienação corria contra o alienante, demanda capaz, ou seja, a demanda basta que ela seja capaz de reduzi-la ao estado de insolvência. Insolvência é quando o montante do patrimônio de uma pessoa é menor do que o montante de suas dívidas. Então, conceito de fraude à execução, para o que interessa para a entrevista de hoje, vender um imóvel quando, ao tempo da alienação, corria contra o devedor, demanda incapaz de reduzir a insolvência. Esse é o conceito que nos interessa para hoje. E aí, já falo sobre as consequências? É, as consequências, né? E daí, doutor Guilherme? As consequências, artigo 137 do Código Civil e o 790 ou 792. Um fala do conceito e outro fala, são sujeitos à execução, o 790 ou 792, não me lembro bem qual é qual, estou confundindo. Os bens declarados em fraude à execução e o artigo 137 do Código de Processo Civil. É ineficaz perante o credor o bem vendido em fraude à execução. Artigo 790. 790, tá aí, então. O anterior era do 792. Beleza, então tá. O artigo 792 é o conceito, o artigo 790 são sujeitos à execução, um dos incisos, os bens declarados como fraude à execução. Então, o que acontece? Você está devendo dinheiro e contra você corre uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Aí você pega um imóvel e vende pra mim. Eu, Guilherme Colim, vou lá e compro, pago, coloco dinheiro na sua mão. E, naturalmente, você não põe o dinheiro no banco, você põe o dinheiro embaixo do colchão ou põe o dinheiro em outro lugar, inacessível ao seu credor. Aí eu estou lá no meu apartamento, muito feliz, tranquilo, usufruindo daquele imóvel e um belo dia vai bater na porta um oficial de justiça pedindo a penhora daquele imóvel e eu ficaria surpreso e aí eu obterei informações. Por quê? Porque aquele imóvel foi vendido em fraude à execução e a compra e venda é ineficaz perante o comprador. E aí o seu credor, no exemplo que estou utilizando, poderá penhorar o imóvel nas minhas mãos. Isso é o que diz a lei. E aí agora acho que a gente vai seguir evoluindo um pouco mais, mas pelo texto legal é assim que funciona. Muito bem. Ele pergunta o seguinte, doutor Guilherme Colim, é necessário que a ação seja de execução ou ela pode ser de cobrança, uma ação de reparação por danos, por exemplo, ali, né? Eu vou dar um exemplo, tá? A pessoa provoca um acidente de trânsito ali, né? E recém isso acontece muito, foi citada na ação de reparação de danos. Não foi nem condenada ainda, tá? Um acidente de trânsito. E se ela vender todos os seus bens, isso não pode ser também aí considerado uma fraude à execução enquanto o processo está acontecendo? Pelo texto legal, eu sempre falo pelo texto legal porque a gente, nem tudo que está escrito é aplicado de maneira literal. Sim, tem que interpretar. Pelo texto legal, qualquer demanda capaz de reduzir a insolvência. Isso inclui, Cláudio, essa hipótese. Então, eu estou, eu me envolvo num acidente de trânsito... Bato numa Mercedes-Benz. Bato numa Ferrari. Uma Ferrari. Uma Ferrari. Doutor, eu estou dando uma Ferrari. E aí, eu vou lá e... E aí, eu vendo tudo que eu tenho. Claro. Se eu vender tudo que eu tenho depois de ser citado da ação de reparação de danos, eu começo a discutir na ação se eu fui culpado, se eu furei o semáforo, se não furei o semáforo, se a preferência era minha, se não era. Eu comecei a discutir ali. Acabei de ser citado do processo, mas a ação judicial já existe. Sim. Aquela demanda é capaz de me reduzir a insolvência? Uma Ferrari, quanto é que custa? Dependendo da Ferrari, custa alguns milhões. Aí, vejamos o meu patrimônio. Qual é o meu patrimônio? É menor do que aquela indenização que eu posso vir a ser condenado, pode vir a ser aplicada contra mim. Se eu vender os meus imóveis após ser citado desta ação e caso venha a ser condenado no futuro, esta compra e venda poderá ser considerada fraude de execução e o dono da Ferrari, que estou utilizando aqui como exemplo, poderá penhorar o bem na mão do coitado do comprador. Como eu falei, isso é um texto legal e a gente vai avançar ainda aqui. Está o suspense, né? Tá, mas, pois então, vamos deixar o suspense. Mas aí eu lhe pergunto antes, doutor, vamos aprofundando aí, eu sei que você que está em casa aí acompanha até o final da entrevista que no final que vem o melhor. Eu lhe pergunto o seguinte, doutor Guilherme, isso aí não vai acabar gerando a insegurança para o comprador de um imóvel ou comprador de um veículo? Isso gera muita insegurança. Eu já vi casos e não só fraude de execução por ação de cobrança ou ação de indenização. Ação declaratória de nenhum estável, por exemplo. O cara solteiro, desculpa, o cara documentalmente solteiro, tinha uma união estável, comprou vários bens em seu próprio nome durante a união estável. Quando a ação de união estável já havia sido ajuizada, como os bens estavam em seu nome, ele saiu e vendeu tudo. E aí o comprador encontrou uma baita dor de cabeça. Então, sim, isso gera insegurança jurídica, isso gera um efeito inibitório nas relações empresariais, nas relações comerciais em geral. Porque você está fazendo um negócio, mas você nunca pode dormir tranquilo. Pois é. Infelizmente, essa é uma das hipóteses. Se eu resolver falar aqui sobre os riscos inerentes a compra e venda de um imóvel, ninguém mais, que estiver assistindo o programa, ninguém mais compra imóvel. E se o comprador colocar ali a sua mais profunda boa-fé, daí não ajuda? Se o comprador agira de boa-fé. Então, agora, você se lembra que nas perguntas anteriores eu falei que tudo era pelo texto legal, quanto texto legal, assim, assim, assado. Coloque no Google, súmula 375 do STJ. A súmula 375 do STJ tem uma redação mais ou menos assim. Para se reconhecer a fraude e a execução, é necessário ou que haja o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova da má-fé do comprador. O texto não é exatamente esse porque eu não decorei, mas o sentido é esse. E aí, nós temos, novamente, um texto legal que diz uma coisa e o STJ dizendo que não é bem assim. E isso é discutível. E aí, então, se você for o comprador, você poderá discutir a sua condição de comprador de boa-fé. E aí, talvez, você consiga defender, em uma ação que se chama embargos de terceiro, você, talvez, consiga defender aquele imóvel que você comprou. E se você for o credor, você também tem aquela incerteza. Porque aí, você ajuizou uma ação de execução, não encontrou bem o nome do executado, mas descobriu que ele tinha um outro imóvel que vendeu no curso da ação e aí você pede a penhora do imóvel que está na mão de um terceiro. E aí, você sabe, você poderá pedir a penhora daquele imóvel, mas o terceiro poderá abrir uma discussão com embargos de terceiro e você terá que brigar, judicialmente, é claro, com aquele terceiro. E aí, nós temos o conceito de boa-fé. E tem formas de discutir isso e, normalmente, tem argumentos fortes para ambos os lados. Pois então, ele pergunta o seguinte, mas no caso de uma venda realizada antes da condenação ali, como no caso do vendedor, que alena o bem após ser citado na ação, tá, doutor Guilherme, de reparação, né, de danos, não tem como fazer o registro da penhora, né, e aí como é que fica daí? Se não tem execução, não tem penhora. Se não tem penhora, não tem como fazer o registro da penhora e atender o requisito da súmula 375 do STJ. Mas aí, se você for advogado, dê uma olhada lá no artigo 301 do Código de Processo Civil que fala da tutela de urgência e ali, em um dos seus parágrafos, não lembro os parágrafos primeiro, segundo, talvez até parágrafo único, que eu não decorei o CPC inteiro, né, no artigo 301 fala que uma das medidas de urgência pode ser o protesto contra a alienação. Então, vamos voltar para o caso da Ferrari. A pessoa tem uma Ferrari, está andando na rua, vem eu ali e dou perda total, provoca um acidente e dou perda total na Ferrari do cara. Aí ele entra com uma ação de reparação de danos contra mim. E aí ele pega e já faz o levantamento dos imóveis que eu tenho, digamos que eu tenha vários imóveis, e diz o seguinte, bom, a minha Ferrari custa aqui 5 milhões de reais, o seu Guilherme aqui tem um patrimônio de 1 milhão de reais. Então, eu quero averbar na matrícula dos imóveis dele o protesto contra a alienação, de modo que se ele vender o imóvel, o comprador não poderá alegar desconhecimento da ação. O dono da Ferrari, neste exemplo, o credor, neste exemplo, poderá pedir isso em juízo. O problema, Cláudio, é que ele terá de convencer o juiz. Como é que vai provar uma fé? E nem sempre os juízes têm boa vontade. Eu tenho muitas críticas à visão de mundo de muitos magistrados, que muitas vezes parece que o pessoal vive no mundo da fantasia e exigindo da parte provas que sabidamente são inalcançáveis para aquela pessoa. E muitas vezes, esta resistência judicial, em especial em alguns estados, porque eu vejo que cada tribunal parece que é um país diferente, com leis diferentes, porque alguns tribunais aplicam isso com muita facilidade, outros são muito resistentes. E nesses que são muito resistentes, de fato, às vezes, você não consegue fazer isso. Então, infelizmente, aqui no Brasil você não tem segurança jurídica, você não tem segurança negocial, mas o legislador até fez a parte dele. E você, advogado, você, credor, fale para o seu advogado, lembre ele, ou ele já deve saber disso, pode pelo menos tentar fazer o protesto contra a alienação, caso não haja penhora a ser averbada. E como você evitar, então, na condição de comprador, então, aí, se fazer uma compra e depois você acabasse tendo essa discussão depois, aí? Como é que eu recomendo? Quando você vai comprar um imóvel, desculpa, quando você vai vender um imóvel com financiamento bancário, o banco exige uma série de documentos, tanto do comprador, como também do vendedor. Então, eu hoje tenho um imóvel, estou com o meu nome limpo, não estou devendo gerar para ninguém, estou bonitão. Aí, eu quero vender um imóvel financiado com financiamento bancário. O banco vai exigir, de mim, vendedor, do comprador também, é claro, mas de mim, vendedor, ele exigirá uma série de certidões negativas para comprovar que eu não estou respondendo a ações de execução, que eu não estou respondendo a ações de cobrança, uma série de documentos meus. Porque se eu, vendedor, estiver devendo, dependendo da dívida, dependendo das circunstâncias, o banco não aprova o financiamento. Por quê? Porque o banco não quer ser conivente com uma eventual fraude de execução. Então, qual é a dica que eu faço? E eu, Guilherme Colim, já fiz isso. Eu já estava olhando o imóvel para comprar, procurei o imóvel, gostei do imóvel, achei ele ótimo, o preço estava bom, aliás, estava bom demais, estava estranhamente bom aquele valor e eu, por minha conta, peguei todas as certidões negativas do vendedor. Negativas da fazenda estadual, municipal, federal, certidões negativas da justiça estadual, da justiça federal e da justiça do trabalho. E o vendedor estava respondendo a diversas ações de cobrança e de execução. Eu chamei o vendedor, no caso de concreto, eu chamei o vendedor e disse, olha, meu, tem essas dívidas aqui, ele está querendo vender este imóvel aqui. E eu tenho medo de que seja reconhecida a fraude e a execução. Então, tu tens outros imóveis, porque se o cara tem uma dívida de 2 milhões de reais e tem um patrimônio de 5 milhões de reais, está vendendo um imóvel e depois da venda daquele imóvel, sobraram ainda vários imóveis suficientes para pagar aquela dívida, aí eu, comprador, me sentirei seguro. Mas naquele caso concreto não era isso. Naquele caso concreto, o vendedor estava vendendo o seu imóvel e ficaria sem nada. dívida e aí o credor dele depois poderia vir para cima de mim. Ah, mas tem a súmula 375 do STJ. Pois é, tem a súmula 375 do STJ, mas primeiro, se eu sei que ele tem aquela dívida, eu já deixo de ser um comprador de boa fé. Ah, mas ninguém fica sabendo. Não, ninguém fica sabendo, mas eu fico sabendo. E segundo, e terceiro, o fato de ter uma súmula num país que é o Brasil, em que a lei diz uma coisa, uma súmula diz outra e o juiz pode decidir uma terceira coisa, eu optei em abrir mão daquele negócio. Obtém em abrir mão daquele negócio. Sim, sim. Então, complicado, hein? Contrate um advogado, eu acho a melhor coisa. Contrate um advogado. E outra coisa, se você for o credor, eu não sei se pretende fazer mais alguma pergunta, Cláudio? Não, 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 por favor. Uma dica, se você for o credor e aí você encontra um bem que o seu devedor vendeu ao longo da ação de execução ou de cobrança. Aí ele chega lá e diz, não, eu já vendi o imóvel. E aí você desejar buscar a declaração de fraude à execução, dica, faça um levantamento ou busque um levantamento ou aborde isso na discussão com o comprador. Se o comprador tinha origem daquele dinheiro, se o comprador tinha perfil, alguma coerência daquele negócio e como é que foi operacionalizada a venda. Porque, embora a lei permita transações em dinheiro vivo, transações de alto valor em dinheiro vivo, é muito estranho hoje, Cláudio, alguém comprar um apartamento de 300 mil reais com uma sacolinha em dinheiro. E aí, então, quando a gente inicia essa discussão com o comprador que alega ser o terceiro de boa-fé, não raras vezes aquele comprador tem uma renda incompatível para o imóvel que ele está comprando ou que ele comprou. Não raras vezes, aí eu peço e na petição que eu faço eu já digo, peço excelência que o comprador seja intimado a comprovar como foi operacionalizado o pagamento. E aí eu já avanço, não tenho bola de cristal e não tenho poderes paranormais, mas sou capaz de apostar que ele alegará que pagou em moeda corrente, em espécie, sem utilizar o sistema bancário. Sim, isso é comum. É comum o cara alegar isso. Você em casa, quantas vezes você comprou ou vendeu um apartamento, comprou ou vendeu um imóvel ou um automóvel de valor mais alto e recebeu em dinheiro vivo? Não é comum isso, é muito estranho. Então, esse tipo de coisa são os argumentos que o credor pode utilizar ou pode investigar em uma discussão com o comprador que alegar ser o terceiro de boa-fé. Muito bem, muito bem. Doutor Guilherme, para quem está passando por uma situação ou quem não quer passar por uma situação dessa... Ou algum advogado que a gente... Ou algum advogado que esteja com um cliente aí, né? Queremos trocar uma ideia, né? Tendo mais advogado, às vezes, que... É, pessoal... Por favor, contato. Saiba direito no canal do YouTube. Esse canal saiba direito, por favor, se inscreva, deixe um comentário e pode mandar mensagem por lá. WhatsApp, o WhatsApp, aliás, é mais garantido. WhatsApp, 519-9985-7991. Telefone fixo, 5132-2812-19. Redes sociais, eu tenho usado muito o meu Instagram pessoal. Acabo unificando tudo. Colim, com dois Ls, ponto Guilherme. Aliás, o Instagram pessoal do doutor Colim tem materiais ali... Ah, tem de tudo, né? Importante, ali, sobre direito de família, ali. Tem uns absurdos, umas aberrações jurídicas ali... As aberrações, normalmente, eu não faço comentário. Eu deixo ali e a interpretação fica... A interpretação fica livre, né? Interpreta como quiser. Fica livre. Mas vale a pena, gente. Aí você comente lá, ou então mande um direct ali, porque eu... Olha, eu tinha vontade de comentar em umas publicações. Entra lá no Instagram do doutor Guilherme Colim. Porque eu tinha vontade, mas eu acho que o Instagram não ia permitir ali, ia me cortar. Ia derrubar todo mundo. Ia derrubar. Então, manda um direct ali para o doutor Guilherme ali para se aprofundar mais. Vale a pena ver para você, olha... As pérolas. Saber o que está acontecendo, né? Porque olha... Inclusive de colegas ali, né? O doutor Guilherme fala que não são colegas, são bachareis em direito. Colega... São bachareis em direito. Colega de outra pessoa. Colega de outra coisa, né? Isso aí. Doutor Guilherme, muito obrigado, viu? Ah, e o canal Saiba Direito também tem um material muito bacana lá e a gente sempre pede para você assistir até o final ali para que o YouTube possa também divulgar ali os vídeos para mais pessoas terem conhecimento dos assuntos que o doutor Guilherme traz aqui para a gente, tá bom? Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço.